Música Saudações Camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez eu venho conversar com vocês sobre algumas novidades Principalmente sobre o anime Pokémon Uma coisa que eu já estava devendo desde ontem Então, bora lá conversar sobre essas novidades Deixa seu like pra dar aquela força E vamos conversar Lembrando que você pode me seguir no Twitter Também não esqueça de participar no nosso Discord Se tornar membro do canal Participar no nosso roxinho pra assistir anime ao vivo comigo e outras lives E também passar no meu Instagram Comecei a usar o Instagram com mais frequência agora Vou deixar o link na descrição também Bora lá então pra mais um vídeo E vamos conversar sobre as novidades, pessoal Bom, quero começar falando sobre um episódio novo revelado do anime Pokémon Pois é, esse episódio se chama Pânico No Labirinto Subterrâneo Esse episódio vai ao ar no dia 25 de junho Sendo o último episódio de junho revelado Agora nos resta saber sobre os episódios de julho Que, né, tá girando aí umas teorias A gente vem discutindo Na possibilidade de quem sabe alguma coisa pro Lucario Ou até mesmo mais puxado pra agosto Mas, enfim, vamos esperar entre julho e agosto Pra ver o que pode vir aí, quem sabe, pro Lucario Por conta das merchandising Mas, nesse episódio, a gente tava esperando que poderia ser algo relacionado ao subterrâneo em Sinnoh Que era uma coisa que a gente tinha como feature pra mineração Era muito legal E agora com o remake de Sinnoh se aproximando A gente achou que o anime talvez iria trazer algo do gênero agora Mas não Esse subterrâneo, esse labirinto subterrâneo Não vai ser em Sinnoh Mas sim em Nova Pois é Basicamente, saiu uma pequena sinopse e diz o seguinte Ash e os outros foram pra cidade de Driftvale Onde as coisas se tornaram um caos completo Quando eles se depararam com a equipe Rocket Em uma área subterrânea labiríntica Saca só que interessante Então, é um episódio que eu acredito que vai ter a participação da Koharu Pode ser um episódio muito próximo ao que a gente via com mineração Onde o Ash e o Goh, inclusive, acabaram conquistando seus fósseis E o Goh, principalmente, porque foi onde ele conseguiu mais fósseis, né? Com todo esse tema de escavação ou mineração Então, pode ser uma coisa bem interessante E pode ser um episódio de novo puxado pra esse esquema E aí nós temos a participação da Koharu de novo O que também dá indícios da Koharu participar desse episódio É o lance da sinopse colocar Ash e os outros E não Ash e Goh Então, pode ser sim que a Koharu esteja presente neste episódio, tá? Lembrou novamente que não será o Underground em Sinnoh Mas sim em Nova Pode ser que, quem sabe, a gente encontre o Clay Que é o líder de ginásio dessa cidade Até porque pra você acessar as minas e tals Você tem que passar pelo túnel Que leva o nome do Clay Então, quem sabe, né? Mas tenho minhas dúvidas quanto a isso De qualquer forma, é muito legal visitar o Nova novamente Agora, quero falar pra vocês sobre um lance de audiência Novamente, o anime Pokémon atinge um nível de audiência interessante Baseado pelas classificações do YouTube Com as visualizações da TV Tóquio Do próprio canal do Pokémon E também da Korokoro Ainda não temos a revelação de audiência da TV Mas por base do YouTube Foi bem interessante que o engajamento Para o episódio do Gary Foi um dos maiores E o que isso quer dizer? Quando o público reage ao episódio, né? Quando o público acaba clicando em like ou dislike Enfim, foi positivo E também acaba sendo um dos maiores engajamentos Em relação aos outros episódios Passando até mesmo o primeiro episódio Isso é interessante porque O anime clássico Principalmente tudo que se refere ao anime clássico Acaba ganhando muito destaque, né? E a Pokémon Company, TV Tóquio, enfim Sabem disso, né? Talvez eles não queiram ficar sempre enroscados Na saga clássica Porque tem coisas, outras coisas pra mostrar também Mas eu acho que A impressão das pessoas em relação A querer acompanhar O reencontro do Ash com seus Pokémon O Infernape O próprio Gary Acaba sendo um episódio Que vai chamar muito a atenção Principalmente da galera Old Times ali A velha guarda Que gosta muito de Pokémon Mas talvez parou de acompanhar tanto o anime E está se focando mais em outras coisas Mas sempre que tem um momento nostálgico Acaba dando a oportunidade pra acompanhar o anime O que é muito interessante Então, no caso do episódio do Gary Ele teve um bom engajamento Foi muito positivo Eu tô ansioso pra ver Em relação aos números De audiência Na TV Isso deve sair talvez Na próxima semana No máximo E se sair E for muito mais positivo Do que a gente imagina Eu volto aqui Pra conversar com vocês sobre isso Mas tô bem feliz Em relação a como o Ash Tem ainda esse poder Perante ao público Né? Principalmente não só o Ash Mas tudo que Influenciou ele Ou fez parte da vida dele Lá no passado Então isso é muito legal Bom Agora eu quero conversar com vocês Sobre um pôster Tivemos o pôster do filme 23 Pokémon Coco Na Coreia Esse pôster Vocês podem acompanhar aí Tá bem legal Bem bonitão Postei hoje no meu Twitter Inclusive E deixo aí a impressão pra vocês Lembrando que Ainda não temos data De exibição do filme Aqui no Brasil Mas É possível Que ele saia Em torno agora Do final Desse primeiro semestre Começo Do segundo semestre Tá? Talvez eles queiram Soltar agora Pro meio do ano Então vamos ficar aí Na expectativa Possivelmente o filme Deve acabar caindo Pro Cartoon Network Inicialmente E depois Quem sabe Pro Netflix Ou outro serviço de stream Beleza? De qualquer forma Tô bem ansioso pelo filme Mas não temos de fato Novidades Sobre o lançamento Aqui no Brasil Então lembrando Que o filme já foi dublado Beleza? E você pode conferir Um pouquinho mais De informações Sobre a dublagem Com a entrevista Que eu fiz com o Renan Vidal Há um tempo Ele dá alguns detalhes Sobre a dublagem Desse filme Agora um lance curioso Que vem rodeando Ali nos fóruns Inclusive eu queria saber A opinião de vocês É em relação a Insetos Pokémon Pokémon tipo inseto Principalmente Os das primeiras rotas Você costuma Capturar esses Pokémon? Se sim Você mantém eles Até o final Da sua gameplay Na sua party Ou você simplesmente Joga ele no PC E acaba substituindo Por um Pokémon Mais interessante Pokémons insetos Das primeiras rotas Na maioria das vezes Não todas Acabam evoluindo Muito rápido O que acaba Facilitando ali O começo Da jornada Mas Aparentemente Muitas pessoas Chegam no final Da aventura Sem esses Pokémon Inseto Em sua party Alguns casos Como por exemplo Um Pokémon bem interessante Do tipo inseto É o Volcarona Que acaba aparecendo E fica até o final Mas é um Pokémon Que geralmente Você não pega ele Logo de início Demora um tempo Para você achar Um Pokémon Como o Volcarona Então de qualquer forma Eu queria saber Qual é a sua impressão Dos Pokémon insetos Você costuma usar Os Pokémon insetos No seu time Até o final Ou é um tipo Que você não dá Muita bola E geralmente Não termina Com os tipos insetos Então eu queria saber O seu Pokémon inseto favorito Me diga aí Nos comentários No mais pessoal É isso Camália Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Para vocês Quero saber a opinião De vocês Sobre as novidades De hoje Nem tantas Novidades reveladoras Mas ainda assim Novidades Que julgo Serem interessantes E importantes Novamente Só para não esquecer Porque no último vídeo Eu acabei falando Muito rápido É sobre Pokémon Jornadas Chegar no Netflix Pokémon Jornadas Chega no Netflix Dublado Em julho Primeiro de julho Você já vai poder conferir Pokémon Jornadas No Netflix Beleza? Não podia deixar passar Então é isso Um forte abraço A gente se vê logo logo E me diga aí A opinião de vocês Sobre essas novidades Fui!